Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima, aqui pela Rede Boas Novas de televisão. Você assiste o Cabeça aí na tua casa pela Rede Boas Novas e assiste também no nosso site www.boasnovas.tv. A Boas Novas chegando em vários lugares do Brasil onde ela não chegava, através da cooperação com a Rede Gênesis e a Gênesis chegando através da Boas Novas em lugares onde ela não estava no ar. Então é muito legal essa cooperação, muito importante pra gente. Prazer pra você que já assistiu a Gênesis, está conhecendo a Boas Novas, este é o Cabeça pra Cima. Você pode ver este e todos os nossos outros programas no nosso site. A gente faz uma transmissão em tempo real pelo site 24 Horas pra todo o Brasil, pro mundo inteiro via internet e você pode também assistir a gente no seu iPad, no seu smartphone, no seu tablet, através do nosso aplicativo, através do nosso site. A Boas Novas também está na Oi TV. É só procurar lá na Oi TV que você encontra a Boas Novas. E agora no Rio de Janeiro, canal digital 5.1. E se Deus quiser, no final de fevereiro, em São Paulo, sinal digital em São Paulo. A gente passa a alcançar uma quantidade de pessoas nunca antes alcançada pela Boas Novas. E isso é muito importante, isso é muito bacana. Isso é graças a você também, semeador de Boas Novas. Você que colabora com a gente, você que ora por nós, você que acredita no nosso trabalho. E através da sua contribuição e da sua oração, faz com que a gente esteja aqui produzindo conteúdo o tempo inteiro. A gente não para, a gente funciona aqui 24 horas pra levar até você bons conteúdos, boa informação, bons programas. Muito bom estar com você. Hoje cedo eu mandei uma mensagem pra Celeste, falando pra ela encurtar as férias dela e voltar. Não sei se ela já viu, mandei pelo WhatsApp dela. Mas a gente está com saudade de você também, Celeste. Volta pro Cabeça, que teu público gosta de você. Está aqui me aturando essas semanas, fazendo a cabeça pra cima. Devem estar em casa, cadê a Celeste, cadê a Celeste? Celeste está de férias, já já ela está de volta pra fazer o Cabeça pra Cima com você. Enquanto isso, a gente vai conversando, vai levando até você assuntos da maior relevância. O assunto de hoje, por exemplo, é uma coisa que eu acho que você não dimensiona. De cada 100 casos de aposentadoria no Brasil por invalidez, 30, ou seja, 30%, que é um número expressivo e muito grande, é por dor nas costas. Você acredita nisso? Dor nas costas. Esse é um problema que atinge a muitas pessoas no Brasil. Muita gente dá aquela travada, muita gente sofre de hérnia de disco, muita gente sofre de dor. E aí a gente vai saber hoje se é uma dor muscular, se é o osso que dói, se o osso dói. Como é que a pessoa pode lidar, como é que a pessoa pode fazer pra resolver esse problema que atinge a muitos brasileiros. Eu vou ao informativo e volto pra um papo informativo e bacana com você. A dor nas costas já é considerada um grande problema de saúde pública em vários países do Ocidente. É estimada em torno de 30% em momentos pontuais e de 70% a 80% durante a vida. Apesar de ser muito frequente, em muitos casos não é possível obter um diagnóstico preciso. A dor nas costas é a principal causa de afastamento do trabalho, segundo o INSS. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas vão ter problemas de coluna em algum momento da vida. E a postura errada é uma das maiores causas de lesões na lombar. Foram mais de 12 milhões de dias de trabalho perdidos por aposentadorias por invalidez decorrente de dor nas costas em média por ano. Os comerciários que compõem a maior parcela de trabalhadores foram responsáveis por 97% dos benefícios por invalidez decorrente de dor nas costas concedidos a trabalhadores e empregados. Consequentemente, pela maior parcela dos dias de trabalho perdidos. Impressionante, né? A quantidade de gente que sofre com dor nas costas. Eu tenho um primo que sofre com esse problema. É brabo. Ele está buscando até aposentadoria porque não aguenta. O cara não consegue trabalhar. Então, fica ligado aí para a gente entender hoje como é que a gente faz para viver com esse problema. Se tem cura, se tem remédio. Como é que a gente faz para melhorar. Comigo, Carlos Durval Morelli. Ele é médico ortopedista. Você já conhece o Carlos, já esteve aqui com a gente no cabeça. Obrigado, Carlos, por ter vindo. Prazer te receber. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Legal. Falar de dor nas costas, tua especialidade. É um assunto bem amplo aí com bastante questionamentos e dúvidas aí para a gente conversar. Eu estou impressionado com os dados, sabia, do Ministério. Hoje é uma das principais causas de afastamento laboral, do trabalho. É uma das principais causas. E segunda-feira é o dia que mais tem dor nas costas no país. É verdade. A gente está rindo, mas é verdade. Quem está comigo também é a querida Camila Salustiano. Ela é psicóloga esportiva. Querida Camila, prazer te receber de novo, Camila. Igualmente, sempre um prazer. Obrigado por ter vindo. Vira um pouquinho tua cadeira pra mim, Camila. Vira. Aí. Camila, você está praticando futebol com um amigão meu. Isso. Fábio Rai. Fábio. Grande Fábio. Ele falou, pô, estou jogando bola com uma menina futebol, com uma menina que joga muito futebol, e Camila. Eu falei, pô, Camila Salustiano só pode ser a Camila. Aí ele, ah, eu vou ver se é. Fábio Rai, conhecido também do telespectador do Cabeça pra Cima, economista, pastor, meu querido o Fábio, mas não joga nada, né? Olha, ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Mas está se esforçando. Está se esforçando. Eu e o Carlos estavam brincando aqui, quando falo assim, porque não joga nada, né? É a maneira educada de dizer que... Não é? O jeitinho, quer dizer assim, perna de pau, não joga nada. Não, ele está se esforçando. Ah, ele está muito educado, Camila. Ele bota umas bolinhas boas, de vez em quando. Daqui a pouco vai inventar uma dor nas costas e vai sumir de lá do... Fabílio, melhora esse futebolzinho, esse futevolezinho que você diz que chega lá, mas conta cada história, rapaz, que choca. Impressionante. Desmascarado ao vivo na TV brasileira, tá? Carlos, eu estou impressionado com os dados do Ministério da Saúde e você está confirmando que a dor nas costas é o motivo de, assim, de um afastamento impressionante de gente do trabalho. É verdade isso? Verdade, verdade. Extremamente comum no dia a dia do consultório é o paciente chegar com dor nas costas. A dor nas costas, né, a gente pode classificar ela como dorsal, né, um pouquinho mais alto ou lombar, mais abaixo na coluna, mas é o predomínio. E por vários fatores, várias causas, né. Quais são as principais causas, doutor Carlos? A muscular, a hernia de disco, a própria postura inadequada do dia a dia, levantar, pegar peso, a atividade esportiva do final de semana, o não condicionamento físico adequado, a obra do final de semana, aquele mutirão que junta as pessoas para poder fazer uma laje, montar uma parede, fazer aquele extra, né, para poder fazer uma ajuda comunitária e tal. E também, é, e muitas das vezes tem a causa da dor que não é dor, né, que tem muito, na segunda-feira é muito comum o paciente chegar lá, tô com dor, mas dói aqui, a dor é uma coisa assim... Subjetiva. Subjetiva. Claro. É intangível, você não consegue sentir a dor dele, né, você percebe a dor, mas você não sente. Aí, de repente, você derruba um papel e rapidamente a pessoa abaixa para pegar, mas ele tá com muita dor. Não, mas isso aí a gente tá falando do, assim, do trabalhador que quer enganar o patrão, né? Sim, sim, mas esse é um caso... Isso não conta. É, isso não conta. Como diz um convidado nosso do Antenados, mas esse a gente, esse a gente, ó, deixa de lado. Exclui da estatística. Nós estamos falando aqui de gente séria que sofre com esse problema. Você falou várias causas. A questão muscular e ligada a uma atividade física. Camila, você que lida com isso no dia a dia, você vê muita gente lá no teu ambiente que sofre com isso? Muita gente aparece com lesão. É impressionante. Pode ser por falta de fortalecimento dos músculos, mas também pode ser pela pressão que tem muitas pessoas que querem se tornar atletas e tem aquela pressão de eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso buscar o meu melhor. E o pensamento e a emoção, elas conseguem modificar o nosso organismo e a pessoa pode, sim, começar a sentir dor pela aquela pressão que ela está sentindo. Então, vira física, vira física. Mas começa a partir de algum descontrole emocional. Você fala de uma pressão psicológica. Isso, exatamente. Então, assim, eu preciso ganhar aquele torneio, eu preciso melhorar meu condicionamento, eu preciso fazer tudo para agora, não espero o tempo certo, né? Não tem aquele assim, vou no meu limite, quer fazer tudo de uma vez, quer estar bem logo de uma vez e acaba se atrapalhando e a pressão psicológica acaba também influenciando. E aí gera esse desconforto, essa... fora o fato de que, me corrijam se eu estiver enganado, mas normalmente os chamados atletas de final de semana ou de meio de semana, né? Eu tenho amigos que têm um racha de futebol toda quarta noite, mas alguns só jogam aquele futebol na quarta noite, não fazem mais nada, é só aquele... fora isso, né? Que pode acarretar um... Sim, é, com certeza. É, e isso também foge até da esfera esportiva, né? No próprio dia a dia, nosso posicionamento de ficar sentado, na nossa atividade, o camarada lá que tem que fazer o abastecimento do mercado, o estivador no cais, o próprio, falando em ficar sentado, o motorista de táxi... De ônibus. De ônibus, principalmente, o motorista de ônibus e o cobrador, nossa, como eles são vítimas, são... As más condições, tanto do transporte deles, como da nossa via pública, né? É muito buraco, lombado, buraco, assim, o freio mal, ele tem que se posicionar melhor, o freio não ajuda, o acelerador é ruim, assim, existe um conjunto que não favorece. É, e se a gente parar pra pensar que a gente tá num mundo... Não tô falando só de Brasil, não, né? A gente tá aqui em rede nacional falando pro Brasil inteiro, mas eu tô falando de uma questão mundial. Quantos motoristas existem? É, nós trabalhamos muitas vezes em escritórios, sentados a maior parte do dia, é, os bancários, outros, enfim, tantas categorias profissionais aqui na televisão, editores, criadores, né? A galera agora que tá na suíte fazendo esse programa tá toda sentada, hoje vamos ficar o dia inteiro gravando aqui, então você vê, não é de se estranhar, eu estranhei, mas ouvindo vocês falarem, na verdade dá pra entender que... Acaba sendo comum. É, 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 é mais comum do que eu imaginava, né? Sim, é mais comum, até, pra não ser injusto, câmera que fica em pé ali atrás da câmera também, o tempo inteiro, ele fica buscando uma posição também, em algum momento gera um desconforto, então esse desconforto por quê? A musculatura dele pode não tá bem preparada, porque ele pode ter um desvio do esqueleto, a coluna dele pode ter uma escoliose, pode ser torta, ele pode tá com o calçado não adequado pro tipo de piso, exatamente, o tempo que ele tá fazendo a atividade, tá ali incomodando, então assim, em algum momento você atinge o teu limiar, né? Aquele limiar que, pô, até ali tava legal, dali pra frente já vai começar a ter um problema, vai ter uma queixa. Legal, eu vou pro intervalo e na volta eu vou dissecar esses sintomas e as causas da dor nas costas, pra gente poder aprofundar o papo com quem tá em casa, eu tenho certeza que tem gente em casa já se ajeitando na cadeira, pensando aí na dorzinha que sente, que tá sentindo, continue ligado, cabeça volta já pra te ajudar a esclarecer sobre a dor nas costas. Cabeça pra cima de volta, hoje falando sobre dor nas costas, um problema que afeta milhões de brasileiros, mais do que a gente imaginava, um problema que tem deixado muita gente sem trabalhar, um problema que tem deixado muita gente aposentado por invalidez, é isso aí, um grande vilão, né? A dor é uma grande vilã, né, doutor Carlos? Grande, grande vilã, lógico que a gente tem escalas, né, a gente tem um escalonamento de dor e a dor nas costas aí ela vai de moderada a severa, até porque quando ela tá em grau leve a gente não é procurado por isso, né? Deixa eu tirar uma dúvida antes da gente continuar, a gente fala costas, né? Tem gente que fala costa, é nas costas, né? Então, na verdade, assim, o termo médico que a gente usa, a gente usa região dorsal, região lombar, né, que é o dorso, né, a parte de trás. Mas o popular? As costas você está se referindo, lado direito com lado esquerdo. Mas tem a ver com as costelas, não? Tem, tem, tem a ver. Então, tá certo, dor nas costas. Tá certo, as costas, costas, em relação aos arcos costais. Ah, tá. Como é que você divide a coluna, Carlos? A coluna a gente divide basicamente em três. É a região cervical, que é o pescoço. Então, nesse caso aí, a gente exclui o nosso tema de dor nas costas. Então, do pescoço para baixo, a gente divide em dorsal e lombar. Dorsal é... É da metade para cima até o pescoço. Exatamente, é onde tem costela. É o arcabundo, é o tórax. Ali atrás é dorsal. E na parte de baixo, que aqui na frente é a barriga, atrás é lombar. Então, a região lombar. Então, a gente divide basicamente aqui para dorsal e lombar. E, assim, como a gente está falando em dor nas costas, assim, a gente até está falando bastante em temas ligados à ortopedia. Mas a gente não pode excluir outras patologias que acabam tendo um diagnóstico diferencial. Que é rim, né? A dor renal é uma dor extremamente importante e mistura muito. Confunde. Confunde muito. Infarto, às vezes, acontece isso também. Então, assim, são patologias que, às vezes, a gente está buscando uma coisa posicionada ou voltada para o segmento de coluna vertebral e que pode não ser. As doenças, as dores, elas têm a mesma proporcionalidade entre dorsal e lombar? A lombar dói mais. A região lombar dói mais por algumas características até anatômicas. O nosso eixo de gravidade está na coluna lombar. Então, é a coluna lombar que é responsável para te manter ereto, para te manter esse posicionamento. E ela que está equilibrando o teu corpo. Se a gente fosse mostrar a coluna vertebral, as vértebras cervicais são pequenas e elas vão crescendo no formato de uma pirâmide e as lombares são as maiores. E aqui no tórico, você tem a proteção toda do arcabouço costal, do gradil costal. E aqui embaixo, não. As vértebras, elas são responsáveis estruturalmente, da forma esquelética falando, é ela que está sustentando ali para cima. Por isso, ela dói mais. Por isso, ela dói mais e você tem principalmente as raízes que nascem na coluna vertebral, as raízes nervosas, que dão formação ao nervo ciático, que é o nervo principal para os membros inferiores. Então, qualquer compressão a nível de coluna lombar, em qualquer segmento, L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5, todas essas raízes nervosas se juntam para formar um nervo ciático e vai para a perna. Então, a dor pode começar em segmento de coluna lombar e você ter irradiação para os membros inferiores. Ou seja, a gente está falando de dor, não só a coluna dói, ela dói, não são os músculos que a envolvem quem dói. Isso também pode acontecer. Também pode acontecer. Você pode ter uma dor muscular, advinda de uma prática esportiva, advinda de um exercício mal feito, de um treinamento mal feito, mas as terminações nervosas é que dói. É que dói. Também. Nesse caso aí da prática esportiva, de um trauma, de uma pancada, é uma coisa, um processo mais local. Você teve um trauma direto na musculatura. Aí ele vai doer. Vai doer em função disso. Depois vai passar. Agora, mas você pode ter uma patologia, você pode ter uma doença. Então, no caso, você tinha citado a hernia de disco. Então, se você tem a hernia de disco, essa dor pode ou não passar. Explica para a gente o que é a hernia de disco. Tem um monte de gente que sabe. Pode ter gente que não saiba. A hernia de disco, entre cada vértebra, a gente tem inúmeras vértebras no corpo. Então, vamos lá, o segmento da lombar, que são os cinco vértebras ali. Entre cada uma, você tem um disco, que é um amortecedor. Então, esse disco, ele faz o balanceamento aí da tua atividade, do peso e tal. Então, ele te amortece. É quando ele tem um pequeno deslocamento, que pode ser do fator extrínseco ou intrínseco, né? Por um processo dele ou por um excesso de sobrecarga, esse disco há o deslocamento. Quando ele se desloca, como se ele tivesse... Se você pega dois pãos de forma com uma geleia no meio, você achata a tendência natural dessa geleia. É o que acontece com o disco. Então, o disco se desloca. Quando há esse deslocamento, ele começa a comprimir as raízes de nervo que estão todas na lateral da tua coluna. Ramificadas ali. Todos os raminhos ali. Então, quando ele começa a espremer esse nervo, aí a dor vai se propagar. Irradia. Dependendo do segmento em que ela está, ela vai para um determinado nível. Aí a dor vai ser irradiada. Ela está nascendo num ponto e você vai sentir ela até a terminação final. Agora, isso é uma coisa que pode afetar ou que vai afetar a todos? Entenda a minha pergunta. Eu estou com 53 anos e eu já uso óculos desde os 46 para enxergar de perto. O meu oculista disse que todos nós teremos que usar óculos. Todo ser humano terá que usar óculos. Em algum momento da vida, ele vai ter que usar óculos para enxergar porque o músculo na ocular, ele vai ficando enfraquecido com a idade. Vai perdendo a função dele. Vai perdendo a função dele. Isso existe no corpo. Todos nós vamos sofrer de dor nas costas por causa do desgaste? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Lógico que uns podem sentir mais cedo, outros mais tarde. A longevidade do ser humano aumentou. A expectativa de vida cresceu. Então, vive-se mais. Vivendo-se mais, você passa a ter mais atendimento nesse segmento de doenças degenerativas, que é o caso. Então, não só ali para a visão, como você vai ter para as articulações, para a audição, olfato. Então, isso é natural, as cartilagens, o osso propriamente, a osteoporose vai acontecer. Então, assim, à medida que você tem um bom controle, um bom desenvolvimento de forma sadia no início, na primeira infância, no segmento da tua adolescência, você está formando... Minimiza. Isso aí, você está formando um crédito para você usá-lo lá na frente. Para gastar depois. É, agora quem tem uma vida desregrada por inúmeros fatores e que não dá atenção básica a isso, isso vai acontecer mais cedo. Camila, lá na tua atividade, você lida com vários atletas de diversas modalidades, né? Você pratica futebol, mas você lida com atletas de diversas modalidades. Existe essa preocupação? Esse é um assunto que é falado lá, as pessoas conversam, sofrem disso? É, então. Hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde, ela estima que, se ainda não chegou a 80%, até 80% da população mundial, pode vir a sofrer de dorsalgia. Olha. Então, e assim, por diversos motivos, não apenas físicos, inclusive há alguns estudos nos Estados Unidos mostrando que a maioria das pessoas tem dores, não por questão física, é evidente, e sim por questões psicológicas, que acabam se tornando em dores físicas. E, como a gente estava falando, a questão da postura no trabalho, a questão de estresse do dia a dia, o estresse, ele já faz com que a gente retenha os músculos, já fique com os músculos mais tensionados. É pesado, né? Então, isso ligado aos pensamentos, acaba mandando, nosso organismo manda mensagens falando, olha, você está com dor. E aí você fica pensando naquela dor. E quanto mais você pensa, mais você sente, aí fica mais estressada, aí vem o medo, vem a angústia, acaba entrando num círculo vicioso. Então, há alguns tratamentos também que, inclusive, nesse mesmo estudo lá dos Estados Unidos, falando que pegaram 400 pessoas e colocaram 200 para se tratar com medicamentos normais, né? Com médicos exclusivamente ortopedistas, enfim. Especialistas no assunto. Isso. E o outro grupo de 200 pessoas se tratando com diversos profissionais de diversas áreas. Fisioterapia, médico, psicólogos e outras áreas. E a melhora foi muito maior quando há diversos médicos envolvidos. Quando há um conjunto de profissionais das mais diversas áreas envolvidos na equivalência. Gente, foi comprovado que fazer relaxamento muscular, a questão da postura no trabalho mesmo, se adequar melhor no trabalho, psicoterapia, tudo isso também ajuda muito a melhorar as dores. Porque quando uma pessoa chega com uma dor no médico, ela não se sente à vontade para falar de outras questões que estão acontecendo na vida dela. Ela não vai falar sobre os problemas que está tendo psicologicamente. É, na verdade, se ela é... Ela vai falar especificamente da dor. Especificamente. Se ela está com uma dor nas costas e procura um ortopedista como Carlos, ela vai relatar uma dor nas costas. Exatamente. Ela não vai aprofundar. Ela não vai falar sobre todas as outras questões. Mesmo que ele faça uma anamnese, talvez. Eles já são bem direcionados. E o mais importante, até para você saber o que fazer, é você ter o diagnóstico correto. Claro. Porque, assim, se você erra ou minimiza o diagnóstico, você perde a direção. Claro. Você acaba induzindo ao erro. Enfim, o mais importante é o diagnóstico. Se você não tem a noção ou a capacidade de gerar ou gerenciar esse tratamento, tendo o diagnóstico, você indica ele ao especialista ou aos especialistas, que dali tudo consegue acontecer da melhor maneira. Camila, no próximo bloco, eu vou querer saber de você alguns exercícios para a gente poder minimizar a possibilidade de ter as dores e alguns exercícios que possam prevenir as dores e alguma coisa que a gente possa fazer aí, que vocês me digam, para ajudar no tratamento e saber se dor nas costas tem cura ou se só tem tratamento. Depois que tem, vai ter para sempre. Vamos aprofundar um pouco mais esse papo no terceiro bloco. Mas eu quero, antes de ir para o intervalo, fazer duas perguntas que chegaram de telespectadores. Mulheres que têm seios grandes, isso pode afetar na coluna e, por consequência, dar dor nas costas? Não só pode, como afeta. Esse caso, até a cirurgia para redução mamária, ela não é nem vista como estética. Ela é a solução para a dor. Ela é a solução, ela é reparadora. Então, eles classificam como não estética. É um equilíbrio, na verdade. Exatamente. Então, o peso das mamas, ele se acentua, que ele muda até o equilíbrio corporal. E para tentar reequilibrar, a pessoa, a mulher, tenta... Precisa diminuir aquele peso. Exatamente. Então, assim, esse desequilíbrio que já está produzindo biomecanicamente na coluna, tem a causa do excesso do peso das mamas, do tamanho do peso das mamas. Então, a cirurgia plástica está indicada... É indicada. ...para correção e resolve, assim, o problema das mamas e, consequentemente, o maior problema que é as costas. As costas. E uma outra pergunta, Carlos. Aquelas cintas que, normalmente, as mulheres que tiveram filhos, elas passam a usar depois para colocar a barriga no lugar, quando ela não tem essa utilidade, essas cintas ajudam na dor, na lombar, nas costas, sem dica... É, o uso dessas cintas, dessas hortas, são mais a nível de reequilíbrio postural, né? De você ter um bom posicionamento postural. Sinceramente, na prática, na solução do dia mesmo, assim, não é isso que vai tirar a dor, não é isso que vai resolver o problema. Isso só vai, assim, se você estiver mal posicionado, se a posição não estiver adequada, ela vai te incomodar, ela vai estar te cutucando para... Opa, está me incomodando. É você se ajeitar. E você acaba se ajeitando e melhora a tua postura. Mas se você já tem uma postura adequada, se você tem um bom posicionamento de corpo, assim, essa cinta não tem esse benefício tão grande. Para a dor, e para a questão estética? Está bem, né? Para segurar a barriguinha? É questão estética. É melhor fazer o futebol, né? É melhor correr, né? A Camila é melhor jogar futebol, né? É melhor praticar um exercício, com certeza. É melhor praticar um exercício, com certeza. Fazer o aeróbico e acabar com ela. E aqui elas têm umas, eu não sei o nome, um elástico que eu já vi que você coloca aqui no... É postural. É postural. É o tratamento postural. Até porque você, quando pega uma criança ou um adolescente que ele tem um vício de postura, a coluna, há uma tendência natural a ficar torta ou mal posicionada. Ninguém nasce com a coluna torta. A não ser que tenha um problema... Em condições normais, não. A coluna, ela é desenvolvida igual quando a gente planta uma árvore. Se você plantar a mudazinha da árvore... A árvore vai crescer reta. Deixar o vento tomar conta, ela pode entortar. Ela pode entortar. Se você coloca ali um protetor, uma madeirinha ali para ser o guia dela, até ela estiver estruturada, ela vai ficar legal. Dali para frente não precisa mais. No caso da coluna na criança, é a mesma coisa. Então, esses posicionamentos para isso é para você manter essa coluna. Por quê? A gente consegue, no crescimento da criança, fazer com que ela cresça de forma reta. Depois que cresceu, está retinho, não tem mais necessidade. Então, genética, por exemplo, não tem nada a ver com isso. Um pai que tem a coluna torta ou algum... Necessariamente não. Necessariamente não. Necessariamente não. Não é porque o... Não, e também existem esses protetores, essas cintas e tal, até como equipamento de segurança de trabalho. É comum você ir nesses mercados de construção, que para eles pegarem um peso excessivo, eles têm esse protetor, porque eles sabem que se eles pegarem de uma forma inadequada, vai dar dor. Então, ali acaba sendo um suporte para poder facilitar eles fazerem o movimento correto com a coluna. Entendi. Cabeça pra Cima vai para o intervalo e volta já falando sobre dor nas costas. Não saia daí, a gente volta já, já. Cabeça pra Cima de volta hoje falando sobre dor nas costas, um assunto que afeta milhares de brasileiros, provavelmente está afetando você. Se está afetando você, a gente está aqui com o Dr. Carlos e com a Camila para te ajudar, nos dando informações, são importantes para o seu tratamento, para o entendimento do seu problema, para que você possa fazer alguma coisa e parar de sentir dor. Dá para parar de sentir dor? Ou quem tem dor nas costas vai ter para sempre, Dr. Carlos? Não, dá, dá para parar. Assim, lógico que a gente tem um protocolo, a gente segue uma rotina, uma ideia. Mas cada caso é um caso, então a gente tem que individualizar e buscar a causa. Sabendo qual a causa, a gente vai expor, explanar as nossas opções terapêuticas, o que a gente vai fazer para tratar. Então, pode ir desde o medicamento, sabendo que medicamento existe uma série, um rol desde um analgésico mais simples a um analgésico mais potente, de medicação controlada. Então, desde o medicamento simples de você chegar na farmácia e venda espontânea, até o medicamento controlado, fisioterapia, hidroginástica, hidroterapia, massagens. Para sempre? Depende de cada caso, depende do que gerou isso, se você conseguir identificar a etiologia e se você conseguir mudar o posicionamento, mudar o foco. Se você consertar a causa, você praticamente resolve o problema. E há até os casos mais complexos, que podem levar à cirurgia. Tem uma polêmica aqui de respeito à hérnia de disco. Tem gente que diz que deve operar. Tem gente que diz que operar não resolve. Tem gente que diz que já operou e não resolveu. É fato, boato, é mito? É tudo junto. Assim, a hérnia de disco, a gente pode ir, assim, grosseiramente falando ou... Popularmente falando. Eu posso até classificar ela em três situações. No que a gente chama de abaulamento, que é o iniciozinho da hérnia. Há uma protusão, que é quando ela já está saindo realmente. E a hérnia, quando ela já está totalmente formada. Isso a gente classificaria em leve, moderada e severa. A leve, você consegue resolver sem cirurgia. E a severa, você precisa da cirurgia. A moderada, que é a maior parte, a grande fatia, está nesse espaço, nesse segmento. Vai entrar o bom senso. O bom senso da pessoa, paciente. O bom senso da pessoa, médico. Então, isso aí vai ter que ter um equilíbrio de ideias para você saber a indicação real. Então, às vezes, se você consegue fazer a cirurgia precoce, você resolve o problema mais fácil. Se você deixa para complicar para operar, então você já está operando uma complicação. Então, a chance de já ter uma sequela, já ter um comprometimento é maior. Então, nesse momento, a gente precisa ter um discernimento, ter um equilíbrio para poder ajustar e conseguir ter a melhor escolha. A melhor solução. Mas, é óbvio, tem paciente que tem problema pós-cirurgia. Tem, tem paciente que resolve o problema, a maioria. Então, assim, cada caso é um caso. Então, você tem que... Procurar um médico, se tratar. Exatamente. A opinião do especialista sempre é... Sempre é boa. Camila, o que a gente faz para prevenir uma dor, algum exercício específico que vocês praticam lá, que o cara diz, ó, esse aqui, vamos evitar aí, lombar, dorsal... Olha, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar em formação dos profissionais em psicossomática também. E, assim, tem muito paciente que vai com um pouco de preconceito de querer falar sobre seus problemas pessoais, sociais e psicológicos. Então, eles só focam na dor quando, como eu comentei, algumas vezes a dor começa ou ela se torna mais grave por problemas psicológicos. Então, acho que, em primeiro lugar, é essa formação psicossomática, né? Porque, na psicologia, a gente fala... O que a gente não... Está a entender a causa, de verdade. O que a gente não coloca para fora, nosso corpo absorve. E isso é comprovado já, cientificamente, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, procurar uma terapia para falar, ou então falar com pessoas próximas, que também já é outra coisa comprovada cientificamente, que você falar com uma pessoa querida, ter o acolhimento de uma pessoa querida, já te faz se sentir melhor. E, assim, em termos de precaução ou prevenção e tratamento, relaxamento muscular. Normalmente, a gente faz o relaxamento muscular progressivo, né? Que a gente trabalha com todos os grupos, todos os músculos... Relaxamento tem a ver com alongamento ou não? Não, não necessariamente. O que é o relaxamento muscular? Então, esse relaxamento muscular progressivo, a gente trabalha com todos os grupos musculares do corpo, da cabeça aos pés, primeiro fazendo tensionamento de cada grupo separadamente e depois relaxando. Para a pessoa sentir também a diferença. Porque tem muita gente que anda completamente... Tenso. Tenso e não percebe que o seu corpo está tenso. E quando a gente faz um relaxamento desse, a pessoa começa a perceber a diferença. Então, a gente pode trabalhar com o relaxamento, a gente pode trabalhar com a psicoterapia mesmo, assim, questões comportamentais também. A gente pode indicar, se for o caso, pilates, fisioterapia, que são algumas das... Indicações boas. Bem legais para se trabalhar, mas eu acredito que, como a gente tem visto muito isso, né? E como tem muitos estudos apontando que as maiores causas de dores são psicológicas, até pela correria do dia a dia... O estresse do trabalho da vida, né? O estresse do trabalho. E também tem muita coisa relacionada com transtornos de ansiedade e depressivos. Então, uma pessoa deprimida, ela pode sentir muita dor e aí ela vai pensar mais na dor, vai ficar mais triste, vai entrar naquele círculo vicioso de novo. E as pessoas ansiosas estão sempre tensas. Estão sempre ali tensas, querem saber o que vai acontecer, se vai acontecer de novo. Então, a gente pode citar diversos transtornos que aumentam a dor, né? E que se forem tratados os transtornos, as dores podem acabar sendo curadas, né? Você falou de dois tratamentos que eu já fiz, pilates e fisioterapia. Não que o pilates seja um tratamento, mas o pilates ajuda. Ele é um fortalecimento também. Tive um problema no joelho, meu ortopedista disse que eu talvez não pudesse correr mais se eu não operasse, eu não queria operar. E aí ele falou, cara, então vai fazer fisioterapia, pilates, para ver se resolve. E resolveu. A minha professora de pilates, ela, quando eu chegava, era 7 horas da manhã para fazer, ela falava assim, chegou, ela me chamava de Leonel, ai meu Deus. Eu achava que pilates era para a mulher, minha ignorância. Eu achava que só mulher fazia pilates e achava que só idoso fazia pilates. Não. E é um negócio assim. Incrível. É uma coisa. É bom, é bom. Resultado fantástico. Não, resultado fantástico. E ela me chamava Leonel, ai meu Deus, porque eu fazia umas coisas. E eu fico, ai meu Deus, ai meu Deus. Porque era uma coisa assim, umas esticadas, mas fortalece o músculo, né? Ajudou, me deu uma melhorada legal. Inclusive, para atletas, a gente recomenda muito pilates pelo fortalecimento muscular, para precaver lesões. Olha aí, então quem está em casa que pode fazer um pilates para fortalecimento muscular, ajuda. É, colaborando com o que a Camila falou, assim, depressão, os transtornos de ansiedade, isso aí é o grande mal do século, né? Claro. Então, assim, em crescimento. E só vai crescer. E só vai crescer. E vertiginosamente. Em progressão geométrica. Isso aí. Então, muitas das vezes, em muitos trabalhos médicos hoje, você dando essa dinâmica, apoiando essa terapia, essa terapêutica, esse tratamento. Eu estou aqui me ajeitando. Esse dinamismo multidisciplinar, muitas das vezes, o medicamento adotado é um placebo. Sim. É uma água com açúcar. Porque se não resolve aqui, vai resolver. Muitas das vezes, o problema não está dependendo de um medicamento. Está dependendo de um posicionamento, de uma mudança de hábito. Uma mudança de hábito, de pensamento, de você atingir o foco lá dentro da cabeça. Eu acho que é importante. Fala, Camila. Fala, não fala, não fala. Eu acho que é importante, assim, também frisar que três meses a pessoa fazendo um tratamento medicamentoso, não passou a dor, é uma doença crônica. Então, começar a procurar também outros especialistas. Para tentar entender. Eu acho que um trabalho interdisciplinar sempre... Sempre ajuda. Sempre é o... O mais importante é você buscar a cabeça para cima. Exatamente. Eu tenho algumas outras perguntas de telespectadores para vocês. Camila, musculação ajuda a melhorar dor nas costas? Tem uns exercícios que sim, mas o problema da musculação é como é que você faz a musculação. Você precisa procurar um profissional, que seria da área de educação física, não psicologia. Claro, é você, claro. Mas, assim, você precisa saber qual exercício vai se adequar ao seu corpo também. Como eu falei, tem o pilates, que para muita gente serve, mas para outras não. Tem gente que yoga melhora e muito, assim, yoga, eu posso falar por prática, yoga, meditação, até para você se meditar, você tem que ficar com a coluna ereta, né? E a nossa coluna cervical, né, também, é o eixo do nosso corpo. Então, se a gente não estiver equilibrado com tudo, emocionalmente, fisicamente, nossa coluna não vai estar equilibrada. Então, tem que procurar um bom profissional para te orientar, né? Porque o cara, às vezes, vai lá, só de levantar do chão o peso... Pode, pois, fazer um movimento errado e já travar a coluna toda. A minha travou em Mauá, eu fui levantar, a Mayla veio correndo, assim, na cachoeira, e ela pulou, quando ela pulou, eu falei, cara, vai se estabacar aqui no chão. Eu fui segurar, fiquei dois dias, assim... Exatamente. Travou, e travou, deu um estalo. E ela rindo de você, né? Não, ela, tadinha, ela ficou... Estala, né? O músculo estala, né? Já tive uma contusão também de panturrilha que eu escutei estalar. Se o músculo estalar não é um bom sinal. Não, mas não estala... Pode ter arrebentado alguma coisa aí. Pois é, não, eu tive... Cirurgicamente, eu vou gostar disso aí, né? Eu tive de panturrilha, assim, e falei... Tá! Fez esse barulho, cara. É um negócio, assim... Pode ser um ligamento. É meio louco, assim... Faz um negócio... Tem gente que estala as costas. Tem gente que estala as costas. Aí... O que é isso? Como é que se estala as costas? Eu já imagino você me perguntar se isso é bom ou se é ruim. Não, é bom ou ruim. É o que que é? Então, isso aí é uma incógnita, assim... É bom pra um, é ruim pra outro. Por quê? Estala o que estala o osso? Não, é dar uma descompressão, né? Descomprime. As vértebras estão todas lá... Comprimidas. Comprimidas, encavaladas, achatadas por carga. Então, numa que você estica, você dá uma alongada, você dá uma estalada. Como se ela desse um reposicionamento. Então, assim, se há uma situação de compressão mecânica, isso pode dar um conforto. Agora, se não é o caso, se a doença já está cometida, se já é alguma coisa que você estala de mau jeito, que é comum as pessoas, ah, me dá um tranco. E se me dá um tranco, um pega o outro pelas costas e dá uma chacoalhada. Tem maluco, cara. Então, numa dessa, você pode complicar uma situação. Lógico. Então, assim, esse estalar é uma coisa... Que também deveria ser o profissional. É o que eu, Luan, um piroflexista, um especialista. Então, a gente tem que saber interpretar se você está fazendo uma coisa para ajudar ou se está fazendo para piorar. Eu acho que é importante deixar claro para o nosso telespectador o seguinte, para tudo tem que procurar um especialista, tem que procurar um médico. O Cabeça Pra Cima fala sobre diversos assuntos aqui relacionados à saúde. E isso aí é uma verdade. Procura o médico, procura o especialista, procura ajuda especializada, que a orientação adequada vai ajudar a resolver o seu problema. Antes de ir para o intervalo, tem uma outra pergunta de telespectador. A lesão na dorsal, ela normalmente... Eu tenho escoliose, cifose, imondiose. Essa postura que a gente acaba ficando assim, isso vai causando o aprofundamento dessa lesão, vou chamar de lesão, e você pode ficar corcunda? Pode, pode. O corcunda clássico é alguém que começou com isso e a corcunda se desenvolveu e ficou daquele jeito e tem tratamento? É mais ou menos esse o pensamento. Essa corcunda, ela não foi adquirida de um dia para o outro. Então, se você ficar muito tempo nessa posição, você vai criando o hábito e o vício de você ir se curvando. E aquilo é o quê? Aquilo é o músculo saindo? É a estrutura óssea que vai se realinhando, vai se reposicionando. Conforme eu tinha falado, esse pedaço do pescoço, que é a cervical, você tem sete vértebras. Então, você imagina um empilhamento das vértebras, onde elas começam a se deslocar. Se você não faz um posicionamento, se ela não está no lugar, ela vai ficar acunhada, ela vai ficar modificada, vai ter uma postura... E ela vai trazendo a dorsal para cima. Vai junto, vai posturando. E à medida que a idade vai acontecendo, a gente já falou na idade, no evolutivo, o ser humano idoso, o osso vai ficar fraco e vai ficar suscetível a essa mudança, essa nova posição. Nova posição. E esse novo posicionamento vai acunhar, vai fazer um acunhamento. Aí o eixo, o posicionamento, a gravidade vai tender a essa deformidade. Você já viu colocar cocunda no lugar? Na tua experiência profissional, hein? Já. Já? Já. Tá, então se trata mesmo. Então, mas vamos entender a pergunta, essa é a minha resposta. E se já, cirurgicamente falando. Cirurgicamente. Então, assim, e depois que você faz isso aí, que acaba acontecendo isso, esse processo degenerativo, não é igual uma árvore que você vai lá e desentorta. Não, nem árvore você desentorta. Também, mas se você tenta fazer isso, a árvore vai e volta. Vai quebrar, não, ou então vai voltar, é lógico. O tronco. Aqui você tem a medula. Claro. Então, se você tenta, você faz isso, você fica paraplégico, no tetraplégico, dentro desse nível alto. Claro. Então, assim, tudo é questão de... Vai causar uma lesão muito maior. Exatamente. O que está simples vai ser... Vira complicado. Vai complicado. Ou seja, a gente está falando hoje de um problema sério, que afeta a vida de muita gente. Dor nas costas não é um negocinho molinho, levinho, assim, de... Tem que olhar com atenção, tem que procurar o médico, especialista, tem que cuidar. Porque tem tratamento e a pessoa pode ter uma vida normal e saudável. É, cada caso é um caso, você tem que começar a pensar no diagnóstico bem feito. Dali você direciona. Porque não é uma receita de bolo. Claro. Não é? Senão não precisava da gente, né? A gente estava até aqui falando de outro assunto. É lógico. É lógico. Se não você pega lá, lê, isso aqui serve para todo mundo. Não dá para dar uma gulgada lá e... Ah, que a maioria ainda faz isso. Ainda tem que deixar essa alerta, né? Só dar uma gulgada aqui e achar um remédio para tomar. Automedicação. Não faça isso, não. Procura um especialista, procura a Camila, procura o Carlos e eles podem te ajudar. Assim como o teu médico, o teu especialista, enfim. Não pode é dar mole. Eu vou para o intervalo, já estourei seis minutos. Estou pior que a Celeste. Volto já. Cabeça para cima de volta hoje falando sobre dor nas costas. Se você sofre desse problema e assistiu ao programa, já sabe. Procura o teu médico, procure ajuda, procure um especialista. Ele pode te ajudar, porque esse problema causa muitas ausências no trabalho. É um problema crônico que está virando epidemia no Brasil e a gente tem que resolver. E a gente está aqui para te ajudar com informação. Uma última pergunta antes do Rafael cantar para a gente. É... Cabeça para cima sempre termina em música. Isso é muito bom, sempre. A gente está vivendo... Eu tenho filha pequena e a Mayla é nativo digital. A Sofia já era, mas a Sofia vai fazer 18. E eu já vejo a diferença de 11 anos entre elas. Tecnologicamente falando, já é uma diferença enorme. Mas a Mayla é completamente ligada em tecnologia. Eu nunca ensinei a Mayla a usar um aparelho de telefone celular. Nunca. Nunca disse, minha filha, liga assim. Nunca. Ela pega, ela manda foto pelo WhatsApp. Ela tem agora inventado um aplicativo chamado Musical.ly, que ela se grava, posta, tem seguidores, tem gente que comenta. Nós estamos criando uma geração nativa digital com o pescoço assim, né? Porque até os adultos, né, cara? Está todo mundo assim, ó. As crianças e os adultos. Porque o cérebro pesa mais de 3 quilos, não é? Ou ela está com o braço muito baixo. Ou ela está com o braço assim. Porque já me disseram que celular você tem que ver assim, né? É assim que você tem que falar no celular, né? Mas eu vou te falar que ninguém fala. Mas na idade dela, é mais fácil ela se adequar e se desenvolver, porque ela está ali na formação, nas cartilagens. Então ela está toda molinha. Ou seja, é ruim. É, o que não... é e não é. Ruim será se ninguém corrigir, se você deixar... Não, a gente corrige. E ela for ficando assim, for ficando assim. Não, a gente corrige. Agora, se você fica nessa posição, você vai ter dor aqui no final do dia. E ela é capaz de não ter. Porque isso já está no hábito dela. Entendi. Então já está... Daqui a pouco ela vai nascer com o celular. Ou seja, postura correta para usar o celular. Isso. Povo brasileiro, postura correta para usar o celular, senão vai ter dor também. E hoje muita gente vive. Você anda em qualquer lugar, está todo mundo no celular. Todo mundo olhando para baixo. Todo mundo olhando para baixo. Não estão de cabeça para cima. Não. Estão de cabeça para baixo. Camila, obrigadaço por ter vindo hoje aqui conversar com a gente. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Sempre bom te ver. Dá um abraço no Fábio lá e... Vou falar para ele botar a bola para o alto. Vamos torcer para que ele bote a bola para o alto. Carlos, obrigado por ter vindo. Valeu, prazer. Sempre bom te receber também. Obrigado pelas tuas informações. Tenho certeza que ajudou muita gente. Tá bom, eu que agradeço. É isso aí, o recado é esse. Povo, cabeça para cima. É isso aí. Quem vai cantar para a gente hoje aqui no Cabeça para Cima é o Rafael. Real. Então, obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua companhia. Eu volto no próximo Cabeça para Cima. Um beijo. Tchau. Estrela da manhã Cordeiro de Deus Que foi morto E hoje vive Estrela da manhã Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que foi morto E hoje vive Estrela da manhã Estrela da manhã Estrela da manhã Que participa as trevas Luz que ilumina o caminho Luz que nos mostra a verdade A verdade é a Tua palavra Luz que dissipa as trevas Luz que ilumina o caminho